Meus amigos, hoje eu estou em Catas Altas, que cidade fantástica, né? Que igreja linda que eu estou diante dela, que é um patrimônio nacional, um patrimônio mundial. Mas eu quero falar pra você do desafio SEAD. A SEAD, nesse fim de ano, vai presentear com duas cadeiras de rodas, ou uma entidade, ou duas pessoas. E pra você ajudar nesse desafio, basta você acessar o Instagram da SEAD, que é arroba, grupo SEAD, e seguir. E mais nada, quando eu alcançar 4 mil seguidores, a SEAD vai estar doando duas cadeiras de rodas. Mas o desafio vai mais além, agora o desafio do Heitor Bragança. Se a SEAD alcançar 4 mil seguidores, duas cadeiras de rodas. Mas se alcançar 4 mil e um seguidores, eu, Heitor Bragança, também vou fazer a minha doação de uma cadeira de rodas. Então vão ser três cadeiras de rodas nesse final de ano. Uma maneira da gente agradecer você por acompanhar a nossa página, fazer parte do grupo SEAD, esse grupo genuinamente itabirano, que presta relevante serviço pra nossa comunidade, inclusive aqui em Catas Altas, Santa Bárbara, Barão de Cocais, Itabira, Molevade, Brasil e o mundo. Grupo SEAD, fazendo o que tem que ser feito, solidarizando-se com cada um de nós. Grande abraço.